Carlos Coutinho Vilhena acaba de incluir Diogo Morgado no plano de volta por João André na Rivalta. O humorista e o ator publicaram antes a mesma foto. Esta quarta-feira, dia 24 de abril, Diogo é o protagonista deste momento. Na imagem, ambos aparecem ao lado do ator, que continua a ser chamado Jesus pelo papel no filme à Bíblia. Por essa razão, João André escreveu, Peste Manager não é Deus mas leva-me até Jesus. Eu e os meus agenciados por sua vez, Carlos Coutinho Vilhena brincou com o encontro. Eu e os meus agenciados depois de negociar o casinheiro da próxima série da HBO. Nem o ator nem o humorista revelaram a razão para este encontro, mas os fãs desconfiam que Diogo Morgado vai fazer parte do quarto episódio do documentário O Resto da Tua Vida. O ator está afastado da televisão desde que participou na série Morangos com Açúcar e o humorista prometeu a volta pelo nas novelas. O ator está afastado da televisão desde que participou no filme à Bíblia.